A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AMEN A CIDADE NO BRASIL 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 ok aude se denga agora vai focacar um pouco sorry Romain, traduzir para mim Romain, pode repetir ele? se den 1 Coríntio não 10 de som, cujas 12 1 Coríntio em Coríntios tem eleventual em Coríntios 1 Coríntio 10 vers 11 en 12 het zegt dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde ter eeuwen gekomen is daarom wie meen te staan zei zie tu dat hij niet fala ja 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 noemt dat? si si E por que a gente está fazendo isso, que eles não falam, porque esse processo é um processo que as pessoas muito facilmente falam. Sim, sim, sim. Entende, afirma, como não é que se trata de desigualdade, que é que se reconhecer, se tem mais confortável. Sim, porque se trata de desigualdade, desigualdade e coisas é muito confortável. E, torno, tem emociones envolvido, sentimentos envolvido. E então, é uma verdadeira empolgada. Por isso é uma das ferramentas que os vijandes usam para deslumas, 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 para deslumas. É uma das ferramentas que os vijandes usam para deslumas e para deslumas. O coração humano. Satan sabe que ele tem a materia muito bem e como ele pode usar o coração humano. Sim, ele estudou com intensidade de abólico durante milhas de anos e ele conhece os pontos mais vulneráveis de cada carácter. Ele tem essa matéria com intensidade... 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 Ele tem essa matéria... Ele tem essa matéria com intensidade... 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 na esse nível pior doormede 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 que é a tentação de ver? um ja, verleidinhas come verleidinhas doormede 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 de verleidinhas que ele usou para a construção e ainda mais erguer que ele sucesso incrível ok, então vamos ver aqui se nós temblar quando vamos ler esta cita nós precisamos de Rillingham nós precisamos nós precisamos pretende que esse não está no caso eu eu não pretendo que isso não é é o único escapamento que nós temos é Jesus a única redação que nós temos é quando estamos a Jesus a Jesus a juiz sim é olha olha é 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 o equ é Durante a década, nós conhecemos muito carácter e muito carácter, que se reúneceram. E qualquer coisa é roca a sensualidade. É que ocorre a sensualidade. Carácters, sensualidade é algo muito forte. É toda a sensualidade, toda a sensualidade. A sensualidade não está no fim do tempo. A sensualidade é o fim do tempo. A sensualidade é o fim do tempo. E a sensualidade é o fim do tempo. A sensualidade é o fim do Egipto. Então, nós moramos para Canaã, essa terra primitiva. Nós moramos para Canaã marchando. Nós moramos para Canaã marchando. Nós moramos para Canaã marchando. Então, nós moramos para Cana. Então, nós moramos para Cana. para que as pessoas não se deixassem para o hemel de cana. Então é um land de... como diz você? Verlof de? Verlof de? Verlof de? Verlof de? Verlof de? Correcto. Ok. Vamos lá. Ok. Ok. Então eles tiram sua neta, sua reda para pagar a sua alma? Eles tiram sua neta, para que elas possam a alma. Então eles não são ignorantes. Eles não são ignorantes. Não só para os conhecimentos ou aqueles que não estão em creio? Eles tiram sua neta, que eles cuidam. Não só para o homem que seja ignorante e não religioso, eles cuidam. Eles cuidam. Ok, é preciso fazer isso, é preciso preparar sua tentação para ocupar o lugar mais elevado, temos cargo mais sagrado. Se você está aí ou se você está pegando? Vamos pegar. Então vamos lá. 1, 2, 3. Você quer me ouvir? Sim, eu tenho a minha irmã, sim. Isso é o que eu faço. Isso é o que eu faço, sim. Sim, isso é o que eu faço. Ok. Eu vou deixar o último, mas eu não sei se eu te ajudando, eu acho que eu estou bem bem. Sim, eu vou te dar uma coragem, mas eu vou te dar uma olhada. Não é só, mas eu vou te dar uma olhada e... E os neleis têm que estar em guarda. A minha irmã é completa, não só os imigrantes e os incultos precisam estar em guarda e preparar tentações para os que ocupam os postos mais elevados e os cargos mais altos. Não só os imigrantes, mas também os imigrantes e precisam estar em guarda. de vida de Jesus te laten... te dar uma olhada e... para a alma de zile... para a alma de zile. Para a alma de zile. Para o alma de zile. Para a alma de zile. kunnen beïnvloeden om de ziel te laten vallen in de zonde ja hermana li zolotei no no hermana li zolotei hermana li zolotei hermana su mai ok ok dan tenko ora hermana li zolotei on si ja hermana li zolotei hermana li zolotei hermana li zolotei hermana li zolotei ah hallelujah ah welbon kla danky josh mi curaçou comisabati danky hermana no minuta pora abimim ok 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 dus hermana li zolotei ehm si dus in en and in cargo na massa grado de mensen in de meest heilige posities si e por hi banana konti minan ang alma als hij zon zielen kunnen leiden tot smetting juis in verleiding dan kan hij door middel van hun heel veel vernietigen juis en zo actie en kabees meest de malo en korpo de miramalo want kijk het is logisch als het de hoofd ziek is is het lichaam ook ziek juis dus de pese diabel vanzelfsprekend daarom maakt de duivel zich niet zo druk om de mensen die ehm geen leiders zijn in de eerste op de eerste plaats juis dus de pijpel leiden aan promi maar hij gaat eerst naar de leiders dus ja want als hij de leiders kunt pakken dan heeft hij het volk vanzelfsprekend dan krijgt hij meer in één schot juist dus ok dus in pleer worden dezelfde agenten die maakt drie milaien pas hij gebruikt dezelfde agenten van meer dan drie duizend jaar terug jaren terug amistad koeien dan of amistad mundano ehm werelds vriendschappen juist ehm juist en kant dus langs wie dat vormen aan die beheza aantrekkelijkheid ehm 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 verschillende vormen van schoonheden juist buske la di placer alegria ehm manieren dat we ja gezelligheid opzoek fiesten am parandementen feesten am stapperijen no ja dan weten dat tenta is ser humanen ser humanen voor viola en die sjeke mandementen hij verleidde hij verleidt de mensheid om de zevende geboorte te breken ja is ahor en dan waks nos por eze saki zo maaie saki dan me op interessante en kewaks urumanko ja andres de otronang nos te be commenta oh zo ik ga deze lezen ik vind het heel interessant ik lees dit voor en andere zullen we commentaar leveren zo be ik mieta 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 habiele na forma gondos por commenta ondo studia ondo kan dispone en de base en som tem makik et op dat wot kun daarom commentaar der op leveren samen postuderen nu leg alleen maar even de bases ja het visa adulterio ta un pika christian man e som het zon as kjero gondos er het overspel is een christelijke zonde ok en dan zeg je waarom juist christelijke zonde juist christelijke kijk waarom het zo zegt ok ok Qual é a devisa aqui? Kijk o que ele diz. A devisa... ... 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 zondares of wetbrekers vinden alleen maar van de zevende geboorte alleen maar mensen welke niet godsvrezende zijn é malo solamente da lota grave de 10 partes dan is de gratie van de slechtheid tot de tiende deel en dan zie je solamente 10 partes solo etat ja klopt juist 1 tiende deel juist die loketa van wat het vandaag de dag is pero het elite die a loteerde de war comité na gran medida maar het het crimen van overspel wordt op zodanig hoeveelheid gepleegd door de mensen die profetiseren christenen te zijn zowel de predikanten als de leden van de kerk welke hun namen zijn in de boeken geregistreerd manier manier koko nanta kan do bon eigenlijk ze doen alsof ze goed wandelen pero nanta igualmente culpabil maar ze ze zijn even 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 veel schulden ok dus het is heel serieus brudens dit is echt ernstig de vijf 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 de mensen het lijken alsof ze volgens regels leven pero sin embargo nanta culpabil di kibra ed siete mandamento ah desons dam zei ze schuldig do de zevende geboorte verbreken ja ento pak tien ora wat miruende de iglesia wat miru wat miru kile kibra ed siete mandamento soms kun je het gewoon zien an iman dat die zevende geboorte had verbreken ja is wat miru et ta casa pero imes et im otro ende je kan duidelijk zien dat die getrouwd is en die heeft toch een ander erbij dus te duidelijk het kibra het is gewoon glas helder dat die de zevende geboorte verbreken ja is per die ende dat sie le trai cortina bon te miru maar er zijn mensen die dat doen achter de gordijn die ziet je niet maar god ziet het wel en daar gaat het om als we deze citat hebben gelezen zien we nu dat waarom we vandaag tot verzwag zijn als volk alhoewel we een goede stevige boodschap hebben om te predigen ja het is niet om op te scheppen maar de zevende dagse accentist de zevende dagse accentiste kerk die heeft het boodschap de heilige dom enzo profetie gerechtvaardig worden door het geloof ja is langs bijz het is een peter af de iglese van de dios van wat het is de connoze mento peter af voor de gemeente van god wat betreft kennis kijk kijk andere iglese na pop pappie in koper orde die iglese bent is bijbelkennis sorry de andere gemeente de andere domitionele kunnen over alles praten maar wanneer het komt bij de bijbelkennis en dan kom je bij de zevendagse adventisten dan zeggen we tegen de andere gemeente sorry juist het is niet om op te scheppen het is gewoon een feit het is niet om te zeggen dat we beter zijn van anderen dat is ook niet maar wat betreft de kennis sorry god heeft gedaan dat ons gegeven ja ik hoop de dievel te en de mens poder is maar de duivel die weet dat die 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 weet dat we een krachtige boodschap hebben om te verkondigen daarom moet hij of probeer hij het vol van god te laten struikelen en te verzwaken zodat ze de de laatste tijd boodschap niet verkondigen kijk wat het hier zegt profeet Elie wat hadden de kinderen van Elie gedaan ze hebben vreemde vuren voor god voor god aangezicht aangestoken juist juist de kinderen van Elie die werken in de heilige werk in de tempel juist juist dan dat ze ze komen kapa patapa en kriem en ik kom in de adulterio deze kinderen gebruikten hun werkzaamheden in de tempel als dekmantel voor hun kriem en hun overspelligheden ja is enthond maar ze ontdappen dan zo nou dat is niet het allererste want het was niet hun alleen oh dan deden ze dat niet alleen bij hun zelf alleen hun deden dat maar ze betrokken het volk ook mee bij bij god om te ongehoorzamen ja dus als de leiders niet geheilig zijn dan heeft het invloed op het volk het zegt dat zowel alle verantwoordelijkheden moeten afleggen bij god juist met de scheep bij bouw het is het een epikane maas terwijl in ons tempo ik schuif naar beneden het zegt het overspel het doel te kijk op overspel is het meest afschuwelijke zonde van onze tijd ja en deze zonde die bevindt zich onder de christenen van welke randen ook sociale randen ook ja daar bevindt deze afschuwelijke zonde ook ja ok laat me zeggen ik zal hier even staan hier staan ja spani para roman por citir omanco que comparti algo basare lo que no se lees así na leo zodat als er iemand die wat wil delen of over hebben over wat we tot nu toe hebben gelezen de kans te geven ja que comparte algo que miss algo wil iemand iets delen wil iemand iets zeggen en toen minossaku ik weet niet of ze hun mic open maken anders kunnen ze het in de chat zeggen dat ze het wel of niet open kunnen krijgen ja ok 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 hoor met de bouleway bouleway berg naar powerpoint ik gaat terug naar de powerpoint ok dus er een en die set mandement en die bij in de pak kivra dus de de vijand brengt mensen om de zevende geboorte te verbreken ok laten we zoeken hier maar ponder een toevallig ma abri youtube het or met dat het term hier toen ik deze thema aan het voorbereiden was had ik youtube geopend juist en de wakke pijl pijl koran ik kijk naar de rode pijl wat ik gezien kreeg juist wakke de wakke wil je getrouwde mensen ontmoeten rekker wat wat de miranda k nu wakke wat daar geserde is daar iedereen zil ha mi wakke was aan de mire papi kum kum akibana met de mire letan Outra humana também tem mirei? Também ele. Ok, mas é de visa, wil-je getrou de mirei? E por a visa, porque topa? Um single? Um single person? Ah? Wil-je um... Um single? Single, hein? Uh, sim, um, 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 um... Marisa, wil-je getrou de mense ontmoet? Marisa... Ja, ja. E por a visa, vou-je encontrar onde casa? Hm. É muito ruim. É muito ruim, não? Não, é muito ruim. É isso que vem segundo momento, é tema. E olha aqui, é uma homepage de Youtube, mas mirei aqui. Normalmente o tema, e um, ah, o o known as l e um, ah, Ah, da minha segunda outra e um, ah, isso aí, uma segunda outra e um, ah, 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 ah... ah, 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 Ok, o que é isso aqui então? 6 out of 10 young men are younger. The disturbing reason why. É, diz que 6 de 10 jovens são igrejas. É uma questão de vergonha, por quê? É isso aí, deixa eu ver. Ok, é isso aí, o novo P.E.O. Research Central Data has found that nowadays, 63% of men under 30 are electively single, up from 51% in 2019, and experts blame erotic alone time only as a major culprit. É isso aí, diz que isso é uma boa. Então, young men are watching a lot of social media, they are watching a lot of porn, and I think they are getting a lot of their needs met without having to go out. Psychologists, threats, etc., etc. I think that's starting to be a habit. Ok. Ok. Sim, eu quero saber como é o holandês mesmo, com o inglês. Ah, eu queria apenas se lembrar. Sim, pode também. Eu quero dizer que os jovens de jovens de 30 anos, de vreigas de 7% é apontado em 51%, porque eles vão via o social media na sua tragação. que elas começam? juiz. Então, realmente, não tem necessidade. Na elha de almas, é que elas são apenas para o tempo de almas. Sim, eles começam para o tempo de almas sem a procurar. Juiz, então, porque elas começam na elha de almas. É uma senhora. Então, a pergunta, por que eu tenho uma parte de novo, então eu continuo a cantar. Sim, você diz assim, eu acho que isso começa a começar a acontecer. Porque isso começa a virar um... um capítulo. Então, eu acho que isso começa a ser uma equipe. Sim, eu acho que isso começa a virar uma equipe de distúrbica. Então, eu acho que isso começa a virar uma equipe. E por isso? Se um inimigo não consegue fazer um equipe de distúrbica entre o equipe de distúrbica e o equipe de distúrbica, se o viga não consegue fazer um equipe de distúrbica com alguém, então ele vai fazer um equipe de distúrbica. Então, o porcento está subindo de gente, então... Então, o porcento do antigo de distúrbica é mais maior. Eu não quero falar sobre um equipe de distúrbica aqui, mas eu não sei se o equipe de distúrbica aqui. Sim, na outra maneira, é silicone-ártig. Eles são silicone-ártig? Sim, então esse negócio é um negócio que uma mulher é normal. E esse negócio faz tudo o que uma mulher é normal. Sim, eu acho que é um negócio para quem tem um negócio real. Sim, é um negócio que é um negócio real. Eu tenho um negócio, por que eu tenho um negócio real? Esse negócio não faz isso. Sim, esse negócio faz um negócio real. Um negócio real. Um negócio real. Eu vou colocar isso em um negócio quando eu soube. Sim, é um negócio real. Ok, vamos ver um vídeo. Esse negócio é um negócio real. Vamos ver um vídeo agora. Ok, esse negócio é um vídeo de um pastor. E aí, você tem um pastor. Esse negócio é um pastor. Esse negócio é um predicador. Ok, muito bom. E eu sei que eu não teria conseguido isso unless Deus foi lá para mim. Porque apenas a graça de Deus pode revelar a verdade de Deus. O Espírito Santo é o revelador da verdade. O Espírito de sabedoria e revelação e conhecimento de Ele. Mas nós não temos que conhecimento de Ele. Não temos conhecimento de Ele. Nós somos criados para conhecimentos de Ele. E essa palavra é a palavra... É uma palavra... É uma palavra... Um exemplo é que Adam conhece Eve. Eles se juntaram. Você conhece Deus é o mesmo tipo. É uma coisa que vem. E é a coisa que vem. É um intercópio. É um intercópio. come together through intimacy it's just we got a twisted picture because of pornography because of lust because of how we've grown up we're like oh that's gross no 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 it's not gross it's oneness disturbing não sei se não é que é ti romano vou explicar quem é pastor aviso e você romano capta quem é pastor que te assine se não sei se não escuta o romano seu feedback um quem é que alguém nos nos contê o que ele o que ele o que ele o que ele eu quero saber se vocês entendem o que ele o que ele tem o que ele tem Marlon seu mic abri Marlon que comparte aqui tem Marlon seu mic open se tira Marlon ele 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 E eu sei que eu não teria conseguido E eu sei que eu não teria conseguido Se Deus foi lá para mim Porque apenas a graça de Deus Can reveal a verdade de Deus O Espírito é o revelador de verdade O Espírito de wisdom e revelação E o conhecimento de Deus Mas nós não somos criados Para saber sobre Ele Não é o conhecimento de Deus Nós somos criados para saber E a palavra É a palavra É An exemplo É que Adam Knew Eve They came together You knowing God Is the same thing It's coming together It's actually intercourse Where both come together Through intimacy It's just We got a twisted picture Because of pornography Because of lust Because of how we've grown up We're like Oh, that's gross No, no, no It's not gross It's oneness One is Marlon Si Agora se meti o microfone Activado É também Saco Adam Está conhecendo Eva Então não vem junto Não vem um Então se nós conhecemos Deus Não estamos Juntos com Deus Não estamos Vira um Então você tem Um intercourse Um intercourse Penetração Sim Pudios Já Então você tem visto Então você percebe Pornografia Amém Então mira Que é malo ou não Mas pornografia É só união Unidade Que não é malo Que é completamente louco Mas sim Mas comandê Zai por zai por zai por marlon Assim não me avisa E outro humano Também quero compartil Ok Ok Juiz Que me mande Marlon Explica Assim está Ok Amém Está Estamos comprando Um outro Co Pero ok Sim Essa é a Bisa É a Ega La pornografia Não está mal Está como Unidade Do Sende Vinhendo Unido Amo 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 é dios vai sair aqui por um e nós então esse é a intimidade perdoa o mundo a vim com pornografia nos tem assim é tudo bem escutam mais de hora para pedir intimidade não se vai foco escala e clima e e pornografia em teore nossa visa não fiz de edad para um de cita intimidade intimidade a bondade que me liberam intimidade forma dos personagens forma um é uma comunidade me dá me compreende assim a me compreende preciso o que com a longa vista assim a mita me compreende isso é tudo 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 é um pai do exemplo é porque uma nova espiaga que tu dois tá sim é só então são me entusiasmado até o fim de dez coisas para ti não é assim e se lhe dá pra te explicar o que não acaba não é só quê outra pide que tem essa ele não tá me preocupando me tá assim na página Alec poderemos fazer um resumo irmão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho news para você. Nada é hidden. Ele sits in the theater room of your soul e sees tudo que vai ao seu screen, guys. Your whole pornografia thing, você acha que ninguém conhece? Deus está assistindo com você. Ele waits até você chegar a clima. Deus, se você só me conhece. 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 Eu gostaria. Eu gostaria. Ele waits até você chegar a clima. Deus, se você só me conhece. 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 Eu gostaria. Se você é o clima. Eu sei que você está ouvindo. Você está me conhecendo. E aí, você vai com certeza? Aqui é tão malo, aqui é seco. E, é claro que é muito difícil de ver. É, esse é um pastor. É muito difícil. Se diz assim, é um pastor. Olha, isso é um pastor. Olha, esse é um pastor. Olha, é um pastor. É um pastor, olha, é um pastor. Tem muito tempo de pornografia. Ele acha que é bom para olhar a pornografia. Ele diz que Deus olha com a pornografia. Ele diz que Deus olha com você e que Ele também gostou. E quando você chega ao clímax, diz que ele diz que o clímax. Isso é muito equivocada, essa moça que essa moça predica. É por isso diz que o clímax diz o que o clímax diz que ele diz o clímax. Open relationship is on the rise today. Open relatie is opkomst vandaag. Of te ver. O que é uma open relatie? O que é uma open relatie? Open relatie, ok, eu vou ver com Sandra, mas eu vou ver com Jenny, eu vou ver com... O que mais? Open relatie is dat ik met Sandra ben, en daarna, daarbij heb ik ook Jenny, en wie dan ook, nog meer. O que é uma open relatie? A beide kanten, né? Net com a revista. Não há mais um português de outro lado, né? Net com a revista. O que é uma boa cura? A boa cura de cada lado. O que é uma boa cura? O que é uma cura de Márcia, mas eu vou ver com Sandra, oh, desculpa. Open relatie is a... Gaat van beide kanten. Niet alleen, maar vanuit de man, maar ook vanuit de vrou ook. En dat gaat ook met goedge〜ng van elkaar. Yes, ok. De meça, go on o walkie. Eh, minokete kula só mais, per adeboa, nossa switch. Eh, eu, eu, eu vou dizer, agora não vou deixar com você, mas eu vou andar. O que você acha que a reino? Open relationship is on the rise Open relati is nu aan het opstijgen Vele mensen gaan met een open relati in Ok, o que de bicentro está primariamente in Australië está subiopi Kijk wat de zegt, voornamelijk in Australië dan stijgt hij heel zo Ja, is dat een dato die aan je passen? Dit zijn gegevens van vorig jaar Ja, is dat de number of Australians having sex outside of the relationships has increased and not be in downgrade De getalen van de mensen die buiten de huwelijk seksuele relatie hebben is gestegen Juist Ja, ik denk dat de data en de informatie die ze hebben collecte Na aan de hand van de informatie die ze hebben verzameld Juist Het betreft niet alleen maar de getrouwde varen Juist Ik ben niet de hoop die de drenthande in open relationships Dus heel veel gaan een open relatie aan Ja, dat is een party heel mee voor mij wat je met cheating kort in mijn teoreen wat je nou was Het zegt bij de gele gedeelte in het mede dat je vreemd gaat maar tegenwoordig niet meer Juist Juist Dus het is gewoon Dus het is iets niet heel normaal Juist Het was either we get divorced or we start sleeping with other people Het is of gaan we scheiden of gaan we met andere mensen naar bed Het is sowieso meneer Jan voor Abisa Ambos die hebben een akkoerde is ok let's go let's do Zoals Jenny heeft gezegd dat beide tot een ai ai ehm Ik denk dat ik niet wanneer ehm Beide eens worden om dat te gaan doen Ja Ok Dus de Abisa Wat zegt Hier zien we dat dit vrouw is getrouwd voor een verkeerde reden Ja Zo mensen zien in de casa is basari bij carne Basari bij carne Zij is alleen getrouwd aan de hand van het vlees Voordat een echtpaar gaat trouwen dan dan moet de vrouw en man zich op een geestelijk gedeelte klikken Ok dan moet wat type de relation je te aprova welke soort relatie beproef of ja Onder wat valt de bijbelse huwelijk Deze wereld heeft een open relatie geopend Maar wat is een open relatie of een dichte relatie Close Dicht Juist Kemen doordat ik mijn moed in de avond in de open het habere poort zijn goed jose serie poort De duivel introduceert een open relatie dus die doet de deur open terwijl God een gesloten relatie heeft opgericht De Bijbel zegt wat God heeft bijeengebracht laat niemand anders uit elkaar halen juist en dan hoe je peregen de conversaak otero die zonde wat about nos habere relatie kiko en nu zitten de de echt van met elkaar te praten en zeggen van wat denk je dat we een open relatie aangaan wat denk je dat we dan de heilige cirkel kapot gaan maken dat we meer mensen laten komen in onze cirkel kunnen we zien dat waarom het hulwelijk onder aanval is gelief de brugas wat meres de vijand aan het behalve dat het is meaningful to me wait just one point of clarification so you're a sex therapist as sex workers we're basically sex therapist is that pretty accurate so you save marriages by having sex with the husband I think the tabloids went a little crazy but I do help a lot of couples that come in one one right one is asking me to lend a hand and he's more of a beta and she wants me to work with him on being more just outwardly in control and aggressive in the bedroom things like that so you're not saving marriages you're helping people to keep up a farce that they are in a marriage because at the very moment that you let someone else into your marriage it's no longer a marriage no and said I will allow you to see a professional so not in a marriage that's the point I just would like to make the point that at the very moment that you loan your spouse out especially if you're dying of cancer so they can get you know get off you're no longer in a marriage so it's just a farce it's like when you it's a comical you're pretending for people that you're in a loving relationship that's not what a marriage is so to say that I help marriages no you help destroy marriages and they can what are these ladies sex therapists no they are sex therapists they they come to come to me I have a question to me sorry to interrupt but I have one to say for a to say it is the religion in the Muslim and people do 4 people to keep the people but they don't say to do the Bible yeah okay product Steven sorry that I Eu escrevi uma pergunta, eu caí na minha app, que diz que em um maslim-gê-lo, podem ser com quatro mulheres se confundir. Eles dizem que eles fazem o que eu acredito. Como eu devo ver isso agora? Eu vou dizer assim, Deus não é um Deus de cultura. Eu vou dizer assim, Deus não é um Deus de cultura. Eu vou dizer assim, bíblicamente, não sabemos que uma verdade tem dado. E, como nós podemos ver, nós sabemos que uma verdade é uma verdade. Então, desde o Gênesis, você pode ver o princípio do matemônio. Vanaf Gênesis, você pode ver o princípio do matemônio. Deus fez Adam pegado. Deus fez Adam em um escravo. Ele traz um ajudador de passos, um. E Ele fez um, 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 passos para ele. Um. Não três, não quatro. Não três ou quatro. Não é? É umIAN проводador de passos. Então, isso é o princípio do matemônio. Um homem e um homem. Dar cê? Um homem e um homem. E, um homem. E, o princípio do matftigamento. E aím31. Nossa chefia de matemônio. Um homem e um homem. Que irão um homem e um homem. Sim, você pode ver o matemônio. Around você diz 2minada. Um homem e um homem, um homem. Dê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Oké, dan lees ik het maar. Hij antwoordde en zeide, heb jij niet gelezen dat de Scheper hem van den beginnen als man en vrouw heeft geschappen? Oké, dan lees ik het maar. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Oké, dan lees ik het maar met een motie van een man zijn vader en 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 zijn vader. En het zegt niet dat ze hun twee of hun vier of hun zessen een vlees zou worden, maar hun tweeën. En als we verder gaan bij vers 8. Hij zeide tot hen, tot hen Mozes heeft u met het oog op de aardheid uw harten toegestaan uw vrouwen weg te zennen. Maar van den beginnen is het zo niet geweest. Ja, kijk wat dat was in het begin, een ander, een moeder. Wat was ten begin? Een vrouw, een man en een vrouw. Ja, ze sturen ook de bijzoon aan de keren in de Bijbel. Dus een ieder die zegt dat ze in de Bijbel gelooft. En voor alle 5 premier boeken in de Bijbel. Met name de eerste 5 boeken van de Bijbel. Ja, ik ga dat ook de boeken in de Bijbel van Mozes verschrijven. Dat zijn de geschriften van Mozes. Degen we zo'n boek, dat we zelf ook een ander hebben. En in dezelfde boek gaat het zeggen tegen jou, één man, één vrouw. Ja, ik ga dat ook de hele kwaalke moslim naar de Bijbel. Ze zitten kwaderen en ze zitten afgekeurd. Dus wat de moslims zeggen, het gaat om vier mensen, dus dan is het afgekeurd. In dit geval vijf broeder. Vier vrouwen. En soms, laat me het maar zo zeggen, sommige van de patriarchen. Bijvoorbeeld Salomon. Bijvoorbeeld Salomon. Siete zin kassa. Zevenhonderd vrouwen. Tres in concubina. Driehonderd bijvrouwen. Mil muwe in totaal. Duizend vrouwen in totaal. Bijvoorbeeld Salomon. De Bijbel zegt nergens dat God dat heeft goedgekeurd. En deze bimbis is dat vanidatoren, van het accorumenten, van de vrienden. Dat Salomon heeft zelf laten komen zeggen, dat is... Dat is... Ja, van niks waard. Correcto. Dus een meervoudige relatie ga je nooit brengen tot een goeie weg. Tot een goeie weg. Open relationship die je die avond bent. Open relatie is iets van satan. Juist. En de andere vrouw zegt van ja, je bent niemand aan het helpen. Je bent aan juwelijken aan het vernietigen. Juist. Dus een stuk meer aan de romanen om de inmoende hier te blijven. De ziwe mensen waar deze wereld daartoe gaat. En de echtparen die toeladen dat dit vrouwen in hun relatie komen voor tussen analistekens om een beetje specerij toe te voegen bij hun seksuele leven. We hadden het over gehad. Weet je nog in de laatste bijeenkomsten dat mensen hebben gevraagd van ja broeder Steven, wat blijft dan over om te doen? Toen had ik gezegd gebruik jullie creativiteit. Kijk deze mensen zijn wereldse mensen, ze doen van alles. Maar toch, het van alles dat ze doen, is toch niet genoeg. Maar mire dat die komt in de meeste bijbeek naar het principe van de dios. Zie je waarom het mens terug moet gaan naar de oorsprong van God? Daarom liet ik de broeders en zusters alles zeggen wat ze te zeggen hadden. Want ze hebben deze video nog niet gezien. Ik heb het bewust tot het allerlaaste bewaard. Ik heb dit tot het allerlaaste bewaard. Want je kan zien dat mensen kunnen doen wat ze dan ook willen doen. Maar als Jezus Christus niet in de relatie zit, dan blijf je toch met de leegte. Je hebt Jezus Christus nodig in je relatie. We hebben een vrije intiem met dezelfde. In het intieme leven is het precies hetzelfde. Oké. Dus wat wil je dat je de vrouw en de vrouw hier echt verantwoordelijk? Kijk die is. Wie is het? Wie is het? Wie is het? Wie is het? Denk je echt dat deze sekstherapisten de echtpaarden echt kunnen helpen? Nou. We gaan kijken. Nee. Ze zijn bezig om voorzaten te werken. Dat zijn ze bezig. Juist. Maar zoals Matthäus 24, 38 zegt. Romeinen 1,31. Romeinen 1,31. Romeinen 1,31. En de signaal die fin die tempo. Dit zijn de eindtijds signalen. Hoe is het? Enemigo de sal en tumba matrimonio. Zijn het is het premier target. Eindig. En de vijand vernietigt huwelijken. Dat is zijn primordiale afdoel. Want het huwelijk is de eerste instelling dat God heeft gegeven. Romeinen 1,31. Romeinen 1,31. Voor het zondag in Eden. En daarna de sabbat. Voor de zondag in Eden. Juist. Het is dat het het premier target heeft. Het matrimonio 1,31. Het gaat bij de sabbat. En daarom is de aanval eerst op het huwelijk. En daarna op de sabbat. We kunnen zien hoe de pausdom aan het bewegen zijn. Het is begonnen met de LBGT. En daarna is hij bewogen naar de valse sabbat. De zondag. Oké. Die Romano, geleden 2 Timoteo 3,1,5. Wil iemand voor ons 2 Timoteo 3,1,5 lezen? Ja. Die Romano, geleden 3. 3? Van 1 tot en met 15? Ja. 1 tot en met 5. 1 tot en met 5. Yes. Masabi Esaki. 2 Timoteo 3. Masabi Esaki. 2 Timoteo 3. lampe. Ter Dynastyër. bookerapeecen. 4 Timoteo 4. Image. 5. nut SAS. Traidor, imprudente, soberbe, mas bem estimado de placer, estimado de Deus. Que tem a aparência de estar religioso verdadeiro, mas que ninguém pode evitar isso de alguém. Amém? Eu mereço isso. Ok. Que amém, essa é a característica. De verdade, é a característica, se você não tem uma zona de tromper, de um caso aqui, como é que você vai virar? Eu tenho que ler isso. E então, você tem que ver o bazuin, bazuin, de bazuin blazer, com a nome de esse eindtimes, porque essas coisas vão virar. Isso vai virar. E nós podemos ver como Satan tem muito jovens em que tem que ter tromper aqui. E nós podemos ver como Satan tem muito jovens em que tem esse fal. De jeugd devem ter que tomar em muitas coisas. Eles dizem que se envolvam em abenas relacionadas. Por isso, ele, dizem que ele, eles, em abenas relacionadas. Sim, eles dizem que eles estão em abenas. Então, eles estão em abenas. Então, eles podem depois, amanhã, não funcionar como líderes. Sim, então, eles dizem que eles estão em abenas. E o que diz ele? E��one em abenas, então, eles dizem que eles estão em bens, no 15 a 25. Em... como se diz, em... em... em Co... em... no 25 a 21. Eles dizem que era em Reino Israel. E eles dizem que todos os dois estavam fazendo o que estava bem, o que eles estavam visto. Ele diz que, naquela época, não eram meninos em Israe, então, todo mundo fez o que eles olhassem em sua vida. Quantidade de argumentos que você diz que é uma relação aberta. Então, há muito argumentos para dizer que eu estou em uma relação aberta. Então, você diz que o homem não é tão sério, não é tão sério. Então, o homem não é tão sério, porque as mulheres não são sério. E então, o que você diz que o homem é a revolução? Você sabe que o homem é a revolução? Quando o homem é de visa, o homem é de visa, ele não poderia ter inventado um mais mais efetivo plano do que a desigualdade de maréria. Como Ellen White disse, eles não podem ser mais efetivo, que a desigualdade de emergência, a desigualdade de maréria. lima para o outro, você diz que o homem é mar verão? O homem éінuto? Apa que você conhece? O homem é de casa do room, a do ramadagem, amountagem e que eu resolisto. Uma lata relativa. Levemos juntos juntos. Viva, viva, sem casa. Mas não se separar de cama. Você faz isso quando você se transforma. Sim, sim. Mas você quer dizer que eu tenho uma relativa com você, mas você está em seu casa. Eu moro em meu casa e nós vamos juntos. Sim, sim, sim. É uma lata relativa. E a outra relativa. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Então, você vai vir depois. Se você chega sem a lei então. Sim, mas você vai vir depois. Sim, sim. Sim, sim. Mas você tem outro lado. Então, você diz que a Roma, esse papado... Então, isso diz que a Roma, de povos, tem sempre similares aqui. E então, tem sempre essa... Sim. Que coisa jude? Tem na Frente da Revolução? A partir daí do fim das francesa da Revolução. A partir daí do fim de Franço da Revolução. A partir daí do fim da lei de겠다 matriún. Um plano de tal. É que a partir daí do fim de casa. Para o fim de casa. para degenerar. É um plano. É um ataque de inimigos que estão chegando em matrimônio. De anval de anval de vijand, é um juíl. É um sabão. Ok, então nós temos o versículo 1.5. E então nós temos o versículo de Richter em 21, 25, lez. Cada pessoa faz o que não quer de uma vez vista, o que não tem ainda bom. Iedereen fez o que eles querem. Iedereen fez o que eles querem. Iedereen fez o que eles querem. O que eles querem. É o mesmo custo é Alastair Crowley. Porque nós podemos dizer que ele tem. É o mesmo custo que Alastair Crowley. Um satanista então tem sua lei. É um satanista. É um satanista e ele tem uma lei. Ele tem uma lei. Do o que você quiser. Ele tem uma lei. Ele tem uma lei. a rise of open relationships. Você também pode ver que a relação é fechada em Austrália. Sim, então, Austrália é um país que é um país que se tornou. É um país que... Você sabe que é um país que não é um país que se tornou. Sim, então, Austrália é um país que se tornou. Sim, então, é um país que se tornou. É um país que se tornou em 117. Sim, então, é um país que se tornou. Um país que se tornou. E aí, ele... E aí, então, ele vai para a sua vida, que é o turco, ele vai para a sua vida. E aí, ele vai para a sua vida, ele vai para a sua vida. Opa, o relacionamento, as pessoas, as pessoas, break from tradition. Ele vai para a sua vida. de abrigação... ou... quando é... de... de paren não... de abrigo de abrigo quando é a agia de a de tradição de abrigo de abrigo de abrigo O que tem no princípio bíblico mais? Bueno, mas eles não querem os princípios de bíblico. Eu tenho muito tempo que estão trabalhando em relação a Bíblica. Então, você diz aqui? Muito bem, as pessoas estão em relação em relação a estar em relação. O número de australianos que têm sexo out of their relationship has increased according to the new data. Que men não ouviu ouviu? De cifers de pessoas que estão em relação a intimidade, são estivados por os números, os números. Então, nós temos um profeta com o teu pai, é verdade? É uma pergunta. Hemos um profeta falando hoje? Essa é a pergunta. Ellen J. White explica como é que é para mim ou não é que é um lugar? Eu sou mesmo. Ellen J. White tem essas coisas todos que estão explicando, onde elas estão em relação a sua place. Isso é muito real. Até aqui, em 2023. Nós vimos isso hoje. Sim, nós vimos isso em 2023. Sim, sim. Desculpe, eu sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei lá, ele diz um vers. Isso é só um vers. Eu sei lá, 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 eu sei lá. E tem que agradeço, eu sei lá, eu sei lá e peguei. In este caso, nós podemos agarar como sextherapista, mas o que é a consequência? Ela tem problemas. Ela tem problemas. Ela tem problemas. Ela tem problemas. Então, Sarah tem problemas. Ela tem problemas. Ela tem problemas. Ela tem problemas. Ela tem problemas. Qual é a vida de Abraham? Qual é a vida de Abraham? Ela tem problemas. E Deus disse a Abraham, do o que Sarah disse a você disse. Ela tem problemas. Ela tem problemas. O que significa o dolor de Abraham? São? Vamos. O que você pode imaginar a vida sobre Abraham esse filho? Em lhe� vorewatch. O que ela tem problemas? Isso nous deixamos de problemas. porque Sara não se sentou um bom para o Hagar Então eleva-se um relacionamento entre Abraham e Hagar E por isso tudo? Porque quando isso acontece, eleva-se uma conexão entre Abraham e Hagar Você não se sentou um relacionamento entre ele e Hagar Então eleva-se um relacionamento entre Abraham e Sarah, então eleva-se um relacionamento entre Abraham e Sarah e um relacionamento entre elevação Somana laca um outro drente de um círculo sagrado. Porque um outro círculo sagrado vem dentro de um círculo sagrado. Sim, ok, não tem mais um outro, não? Mas a nossa mira, ela me diz que é isso aqui, sim? Eu vou te ver aqui. Eu vou te ver, Parker, mas eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver aqui. Ok, aqui na nossa mira é o senhor aqui. O senhor aqui diz que é um matrimonio que diz um, já, um papel, um papel. Nós podemos ver o que essa meza diz que um trabalho é apenas um papel. Juiz, eu vou te ver, então eu vou te ver, o matrimonio que diz um papel? A pergunta de um matrimonio que diz um papel? A pergunta de um avião é um papel? A pergunta de um trabalho é apenas um papel? Não, eu vou te ver. Nós estamos comprando stats. Baby girl doesn't know that I am Tom Brady at this game. Married at 18, divorced at 21. Second marriage. Married at 25, divorced at 28. Third engagement. Engaged at 29. Ended it at 30, but I kept the ring. I'm still keeping Tom Brady on his toes. We should not be afraid to leave these men. We are not stuck with these people. Marriage is not a sanctimonious thing. It is, it is paperwork. It's something, it's, it's, it's a commitment you make to someone. But if you feel like you're not getting anything from that commitment and you're trying, you gotta go. You gotta go. You have to go. I know it's difficult to fill out paperwork and to make appointments and to do all of these things, but this is your f***ing life. Do you want... Just paperwork. Okay. Have you ever listened? She said, it is only, it is only a paper. Yes. When you say, you put in a bye-bye home. Yes. I think marriage can be successful. Of course. It's just not something that's as scalable as we as a society are trying to pretend it is. Marriage is, and I've said this a hundred times and I'll say it a hundred more. Marriage is like the lottery. You are probably not going to win. Okay. You're probably not going to win. Don't make that your 401k. You're probably not going to win. But if you win, what you win is so great that I don't blame you for buying a ticket and trying. I personally don't buy lottery tickets. But when somebody says, yeah, I play the lottery. Hey man, somebody's got to win. And you know what? As long as you're not blowing money that you need for food or to put shoes on your kids feet, you're not hurting anybody. Go out, give it a try. So I always tell people, listen, marriage, when it works, when you have somebody who's married 20 plus years and they're still crazy about each other, that is the exception. And they really recommend, make it Ausw転 It's just like the most signs. and that is how the lottery is. It's just like what that's normal. Yeah like the lottery, it can say. It's the only lottery. You can win or you can lose. E mais bem, você pode perder. E a maioria das vezes você não quer mais. Eles não pensam mais no fato. Ok. 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 Vamos ver com o último vídeo. Ok. se o turco sofre violência como você detecta, foi hora que eu tenho que viver uma vida, eu tenho que viver uma vida, mas não há outra renda de rabia, se você sai da rabia, se você sai da rabia, eu tenho que considerar violência, nenhuma renda não tem o direito de tomar controle de bebida de tal maneira, como você tem que ir com a cana, com a pápia, 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 um cativo dentro do mesmo lugar, passou essa rabia, olha que rabia, vai lá, permissamos o saco novo, de nome de Deus, sagunou o babo, denuncia o recosta robês, toma lo que está correto e biba bom, não aceita que o renda está sem uso vivo, e para o nebo sofre, nenhuma renda não tem o direito de sofrer, então aqui vou repetir a palavra de Monsenhor Amado Rúmer, não aceita o que está na mão de ninguém, nem de a mão de pastor, mas você tem o direito de receber um tratado bonita e bom, pois se vamos lutar juntos, nos cria um país de justicia, paz e amor. Ok, essa é a data do vídeo, não é parte, não? E nós concluímos com 10 dias, boa noite. E nós concluímos com 10, das é o vídeo e do vídeo e de gedeelte, e nós queremos acabar com 11, vamos concluímos com 10, vers 10. Ele dormou bem, por carta, ele dormou bem só por carta, mata e destruí, De dief is alleen maar gekomen om te stelen, de dief komt, niet dan om te stelen en te slachten en te verderven. Ik ben gekomen op dat zij leven hebben in overtoest. Oké, dus avond nog niet, de meestal is er een actie, maar ik wil even kijken of er iemand is die wat wil delen voordat we gaan afsluiten. Dat iemand die zei van vanavond ben ik bij wat stilgestaan, ik had het niet eerder gezien. Oh, is het zo erg, het moet meer gaan beden voor de huwelijken? Voor de jongeren ook. Voor de jongeren ook. Is er tenminste twee mensen die met ons willen delen voordat we gaan afsluiten? Ik heb een, ja, ik breng het voor in de vorm van een vraag. Het is iets dat is gebeurd. Er was een persoon die was bezorgd over zijn kinderen. En die was zich aan het afvragen van hoe zal het zijn, aan de hand van wat we hebben in het verleden behandeld, van hoe kan ik naar de hemel gaan en mijn kinderen niet? Wat zal ik aan God antwoorden als die vraag van waar is de touw dat ik jou heeft gegeven, de nageslag dat ik je heeft gegeven? Dus toen had die persoon dat neergelegd bij een andere gelovige en die gelovige zegt van nee, dat gaat Jezus je niet vragen. En deze persoon was helemaal verbaasd met die antwoord. Dus die heeft het doorgespeeld en bij deze wil ik het ook aan uw broeders die het door spelen. Ja, ik denk dat de Joc is de puntra, maar dan is het in het seminarium. En ik weet het waar is de hoog, de hoog, de hoog, dan is de hoog die mooie vloog. Ze kunnen ze... ...en je... ...en... ...sie, en toen is de herman waar het af en vijf is... ...de Joc is de puntra. É pão de verba, é... Portanto, é muito importante. É... Jeremias 13.20 É... 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 Jeremias 13.20, mas tem mais... Tem mais versículo de qual é esse que é esse? Jeremias 23, 20 Deus está púntra onde é tal como adunava, tá? Em Jeremias 13, 30 está descrevo da Codis que eu falo o que é o que eu falo é isso é promem da boca da primeira é é seu filho é isso é isso o ponto de nós é Iob também nós miramos Iob a soro para sua casa sua sua tou Iob é Iob é para o seu filho para o seu Codis e a soro eu 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 Você pode ver o princípio também em Adam e Abraão, eles são todos os homens. Sim, eu vejo as duas mães de Jennifer e Marlon. Eu vejo que as duas mães estão em cima de Jennifer e Marlon. Marlon, se você tiver uma citação... Marlon, eu vou te ver. Eu vou te ver com a Ellen White. Eu vou te ver com a Ellen White. Eu vou te ver com a Ellen White. Eu vou te ver com a Child Guidance. E essa pergunta que está perguntando também em Child Guidance. Em capítulo 83, de review. Está como se perguntando em God. E perguntando em casa, onde você vai te ver com a child guidance? Você recebe em Child Guidance 561. E diz em parents que você diz... Muitos de Child Guidance. Eu coloquei isso em chat para você, então você pode compartilhar. Obrigado, vriendela. Um berito... Oh, olha, olha, meu irmão tem isso aqui. Na imagem. Talvez ele pode dizer isso mesmo. E aí... Ai, ai, ai... Estive, vou dizer o meu irmão de irmãs em Holandês. Ok, eu vou dizer onde você está? Carta-feira. A pergunta é onde são os pais? Ok, mas eu não tenho a responsabilidade de... Negligenciar. Negligenciar, não negligenciar. Negligenciar. Malhando. Então eu tenho a responsabilidade de Deus. Você tem que falar sobre isso? Tem que falar sobre isso? Mas não é? É isso aí, então? e aí eu vou dizer uma coisa. Eu quero dizer... Deus me perguntar, qual é a filha que eu lhe dei? Os filhos que estão no responsabilidade, são os filhos, eu vou repetir isso, como eles estão me dizendo para traduzir, traduzir para o rei e não é o bem topo e saquei que de um dia de juízo zelhe-se dit terúg terúg tege no, zelhe-se dit tege komen op de dag van des orde e de dios lo pondra na en God zal ze vragen onde eu na ta com ad na ou bag sin ya waar zijn de kinderen die ik had ge 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 om te leren of om op te voeden en waarom staan ze niet aan mijn rechterhand en vele ouders zouden dan zien dan kunnen vele ouders zien dat ze een blind geblind doek een blind lindelings liefde had ja is een wak blind their eyes dus as I can see dan een woe dat ja ja dat ja dat ze geblind doek was ja dat ze geblind doek was oké ja dat ze geblind doek was voor de fouten van hun kinderen yes and left those children to develop and they had de kinderen dan ontwikkelen zoals hun het willen en zo zijn zo zijn hun karakter misvormd dat niet passend is voor de hemel anderen kunnen zien dat zijn kinderen geen tijd en and had gegeven liefde en tederheid een verwaarlozing van de taak dat ze moesten vervullen hadden kinderen gevonden hoe ze zijn en deze deel zegt ouders als je de gelegenheid had verloren heeft het zeggen zo nee God bid you ouders als je deze gelegenheid heeft misgelopen God heeft medelijding met jou voor de dag van de voor de dag van de rechtvaardigheid of ablie en de heureloi pondravo kiko was ik kom mee mee me vlok me me en dan wat je vragen wat heb je gedaan met de kudde mijn mooie kudde ja sed jeremia en dat is jeremia 13 20 yes thanks thanks ok de last marlon kudde 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 O que eu tenho deixado dessa lição, eu tenho a toda hora em meu coração, mas agora é me mais 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 mais. Nós nos lembramos de Bíblia, de Sodom e Gomorra. Sim, obrigado muito, Hermione. Obrigado. Eu acho que tem um tipo de perversidade, um passexuelo. E então, o que você disse? Eu vejo isso como uma das principais razões mas se não é bom, a maioria não tolera o matamento, o aborto, mas a maioria não tolera, mas o aborto é quase um custo bom para a parte de o que você vê, o que você vê, não tolera o matrimonio, se você tolera? Sim, então se Deus destruiu isso, o que você vê, o que você vê, o que você vê, se você vê, o que você vê, o que você vê, o que você vê, o que você vê? Obrigada. Obrigado. Obrigado, meu irmão Malo. Obrigado, meu irmão Malo. E aí, Jennifer, vai direitinho atrás. Jennifer, você vai direitinho. A parte lá, a parte, a parte, a parte, a parte, a parte, a parte que eu acho que eu não posso pensar em uma mentalidade que eu não tinha. O matrimonio diz que é um papel de matrimonio, um papel de matrimonio, um papel de matrimonio. O matrimonio diz que é um papel de matrimonio, um papel de matrimonio. O matrimonio diz que é um papel de matrimonio, um papel de matrimonio, um papel de matrimonio. O matrimonio diz que é um papel de matrimonio, um papel de matrimonio. O matrimonio de matrimonio, um papel de matrimonio, um papel de matrimonio. O matrimonio, um papel de matrimonio, um papel de matrimonio, um papel de matrimonio. O matrimonio, um papel de matrimonio, um papel de matrimonio, um papel de matrimonio. O matrimonio, um papel de matrimonio, um papel de matrimonio. O matrimonio, um papel de matrimonio, um papel de matrimonio. Aangezinha que alguém que o tema devem fazer, não tem a mesma hora com a nossa vida. Sim. Bom, meu irmão, obrigado por ter vindo. Boa noite. Bras e irmãs, obrigado por ter vindo. Sim. Smaianos tem o tema titular. Mora, o tema é titular. Sim, Smaianos tem o último tema da série. Mora, o último tema da série. O quarta, o tema número 4. O quarta, o tema número 14. Amor em santuário. Lífde em santuário. O quarta, o tema 15. Sim, o tema 15. O que temos por, o que temos por domínio de hoje? E se você projetar, então podemos ver, e também podemos ver. Sim. O que temos por, o amor, o tema é santuário. O tema é a série. O que temos por, o amor, o que temos por domínio de hoje? e não é nada mais intermedio. Não é parte de religião, não é parte de cultura, senão vai dar um princípio que estava no começo que um homem abandonou sua mãe e sua tata e o comunicou sua esposa, então é homem, é mulher e não é é um homem, é um homem, é um homem, é um homem, vira um carne, e esse item matrimônio que vai estabelecer foi primeiro pecado, e tem mesmo a conta depois de pecar. Então, Senhor, que aclare nossa nossa perigua, e faz-nos ainda mais ver, que nós temos reza para nós ouvir, nós muito não, como é a gente que está vendendo uma relação, mas não tem tudo e coisa aqui na conta. Assim, Senhor, que não tem amor, mire, é seriedade e assunto, e sabe que o matrimônio não é só, como flênders em boca, porque é um commitment, é algo sério, um pacto, que nós fazer, não somente entre nós e nossa parede, mas também que eu amo, Deus. Amém. 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 Steven, had você Amém. 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 Também é promessado que vai te um vigília e meçores atrás nos servir com vários temas em torno de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação centrado em um plano de salvagem. Pois um seminário para tu rende, até para não te casar, ou para não te pensar em torno de casa, também é tema não lhe toca tudo isso aqui, pois há sua preparação para aportar a luna de mar aqui com o refúgio e se você quiser mais de esse seminário aqui, porto uma informação através do meu telefone 062-695-418, ou por app também, pois reserva a luna aqui completo para botar aqui com a igreja e refúgio, pini 1, pini 2. Todo lo sofre, todo lo creer, todo lo espera, todo soportar, el amor nunca deja de ser. Tchau. 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 Tchau.